E olha, uma companhia de teatro em Rio Preto resolveu sair da zona de conforto. Ela usa o equilíbrio em suas peças, misturando movimentos de circo e de escalada. Imagina só como deve ser o treino dos atores. Deve ser bem puxado, né? Vamos conferir? A companhia dos pés começou em 2007 e desde então faz trabalhos para mudar a perspectiva de quem assiste. A gente queria pensar como é que a gente poderia mudar esse plano que o público está sentado, olhando para frente, de que forma que essa visão poderia ser modificada. E a gente juntou, então, um espetáculo que foi o espetáculo inicial da companhia, colocava o intérprete pisando em paredes e o público deitado. Então, já mudamos um pouco, assim, essa tentativa de mudar um pouco do ponto de vista colocou essa questão física, tanto do público quanto do palco. Por exemplo, explorou um outro trabalho, o cenário, que era um cenário que dividia o espaço todo do palco em dois. Então, a gente tinha momentos que a gente estava em movimento, a gente abordava o tempo, então tinha momentos que a gente estava de ponta cabeça, 90 graus, 45 graus, isso tudo dentro do palco. Então, no aspecto geral, a companhia busca esse desequilíbrio no sentido de mudar pontos de vista. Porque eu acho que a arte, ela está, não nessa função, mas nesse papel de poder oferecer outras possibilidades de visão de mundo, outras possibilidades de entender e poder captar noções da vida. Esse efeito de desequilíbrio exige muito do físico dos atores e, por isso, os treinos precisam ser bem puxados. A escalada é um esporte que é puxado, né? Tem uma questão que você precisa sair do seu tradicional, que é pisar no chão, entender o horizontal e o vertical de uma forma. Então, só por essa mudança, com certeza, aquele intérprete que vai fazer o trabalho vai ter um pouquinho de mudança aí nele, né? Acabou trabalhando com vários tipos de cenários, ou mesmo na rua, usando equipamento de escalada, que aí já dependia de um treinamento, de uma preparação, tanto física como psicológica, né? A pessoa não podia chegar lá e já apresentar. Teve todo um preparo, primeiro aqui na academia, começar a acostumar com a altura, acostumar com o equipamento, como manusear ele, então, toda uma preparação. E mesmo para trabalhar na altura, foi gradativo. Primeiro a gente fez ensaios mais baixos, para depois subir em um lugar bem alto, para quebrar esse medo de pouquinho, assim, né? Essa aí, que está dançando no ar, é a Mariane. A bailarina dá aula de tecido acrobático e também participa das peças da Companhia de Teatro. Tecido acrobático é uma técnica milenar circense, né? Nasceu no circo e hoje tem crescido em muitas academias, principalmente em academias de escalada. Para quem não quer uma atividade convencional, como a academia musculação, a pessoa procura uma atividade como o tecido, que é tanto uma atividade física, quanto uma atividade artística. A gente trabalha muito o corpo, especialmente a parte superior e condicionamento físico. É uma arte, né? A gente não enquadra nem exercício físico, seria uma arte, né? Algo expressivo. Então, as pessoas que estão assistindo, às vezes, elas se assustam, né? Tem algumas quedas, mas tudo a gente está com trava, tem trava de segurança. As pessoas se assustam e acham muito bonito, né? A arte, que exige muito do físico e do equilíbrio, também muda a forma de enxergar o mundo. Como professora, eu vejo que eu tenho um outro olhar, né? Eu sei que no começo pode parecer impossível, né? Quando as meninas estão começando, parece difícil, parece impossível. Um pouco mais alto já dá aquele desespero, mas são coisas, como eu falei, a gente vai se educando, educando o corpo e a mente para chegar. Então, acho que como professor me agregou, como bailarino e intérprete, na minha vida pessoal, nos meus desafios pessoais, me agregou muito. E é claro que eu tinha que experimentar essa sensação da nova perspectiva. E olha, eu vou falar para vocês, é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi na vida. Kessler, eu acho que eu vou começar a treinar aqui para ver se eu viro ator também junto com vocês. É o escalator, né? É o escalator. É o escalator, né? É o escalator. É o escalator!